Paz e bem, eu me chamo Irmã Fernanda e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso querido e amado fundador, Frei Caetano de Messina. Frei Caetano de Messina é natural lá da Itália. Saiu da Itália para o Brasil para fazer missões e chegou em terras pernambucanas. Um certo dia eu fui mencionar lá no interiorzinho de Pernambuco e chegando em Papacaça, hoje de bom conselho, encontrou uma situação muito difícil. Eram armas, eram prostituição, então Frei Caetano pensou, rezou e pediu ao nosso Senhor Jesus Cristo uma luz para tirar aquele povo daquela situação. Então, pediu ao povo que ajudasse a construir a Arca da Aliança. Então, em dois meses, Frei Caetano construiu o colégio para abrigar órfãos e desvalidas. E depois saiu a missionar, mas sempre voltando à Arca da Aliança, que é o colégio de Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, Frei Caetano, por onde passava, deixava o seu registro. Chegava, encontrava uma igreja em ruínas, ia lá e construía. Chegava e não tinha cemitério onde enterrar seus mortos. Ele ia e construía cemitérios. Chegava numa cidade, não tinha onde o povo tira água. O que ele fazia? Construía poços. Então, Frei Caetano foi se adaptando à necessidade do povo. Onde ele chegava, ele sentia a realidade do povo e construía. Por isso, ele é conhecido como o gigante da paz. E sempre por onde ele passava, ele reconciliava o povo. Reconciliava os sacerdotes, reconciliava os filhos e pais, reconciliava o povo. Então, Frei Caetano saiu missionando por este mundo. Agora, eu fico imaginando as dificuldades que ele teve. Naquela época, a locomoção não era tão rápida. Tinha que ser a cavalo. Mas Frei Caetano não desistia, porque ele sentia a necessidade do povo. Então, Frei Caetano é o gigante da paz e do bem. E como suas filhas, irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, também somos semeadoras da paz e do bem. Frei Caetano, estamos rezando para que ele seja santo. Enquanto isso, peço a ajuda de todos vocês para poder ajudar na beatificação dele. Rezando, pedindo, por esse missionário que tanto fez e suas filhas também há de seguir seu caminho. Então, paz e bem!